Para darmos continuidade, precisamos entender para que usamos um espelho. Nós usamos um espelho para quê? Para vermos nossa imagem refletida. Acontece que os espelhos esféricos não possuem um comportamento tão simplório, tão fácil de entender de forma visual, rapidamente, como um espelho plano. Mas também não é difícil. Para isso, nós precisamos entender o comportamento de quatro raios principais, que nós chamamos de raios mutáveis, agindo ou incidindo tanto sobre o espelho côncavo ou pelo convexo. Bom, o primeiro raio que nós vamos estudar agora possui a seguinte característica, o seguinte comportamento. Todo raio de luz que incide, ou seja, que vai paralelamente ao eixo principal do espelho, quando tocar o espelho, ele será refletido na direção do foco. Vamos lembrar por que nós só estudamos quatro de novo? Porque tem bilhões de raios agindo sobre o espelho. Só que apenas quatro são importantes. Então vamos desenhar esse comportamento que ele fala? Do jeito que ele fala no texto. Não tem o que tirar. Eixo principal aqui está desenhado na horizontal. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um raio que incide de forma paralela ao eixo. Como que eu sei que é incidente? Eu não vou escrever a letra I, porque no vestibular não vem assim. Então olha só. Incide, é o raio que vai no espelho. Quando ele toca o espelho, ele será refletido na direção do foco. Então pronto. Está aqui o nosso raio de luz. Isso vai acontecer para qualquer raio em qualquer lugar. E se eu desenhar aqui embaixo outro raio então? Vamos colocar aqui, um pouco mais distante de baixo. Se o raio incidir sobre o espelho de forma paralela, ou seja, ele for paralelo ao eixo principal na direção do espelho, ao tocar o espelho ele será refletido na direção do foco. Pronto. Está aqui. Então, esse é o comportamento do primeiro raio principal, primeiro raio notável. Lembre-se que nós apenas obedecemos o que o texto fala. Esse é um texto formulado através do método empírico, o quê? Observando. Bom, mas aqui é o espelho côncavo, de parte interna reflexiva. Como será no espelho convexo que a parte externa é reflexiva? Por que ele tem um comportamento diferenciado? Porque nós devemos lembrar que um raio de luz não adentra o espelho. Então vamos lá. Todo raio de luz que incide de forma paralela ao eixo principal, pronto. Incidiu, foi sobre o espelho de forma paralela. Quando tocar o espelho será refletido na direção do foco. Só que o foco está dentro do espelho. Então o que eu vou fazer é desenhar o seu prolongamento de reta. Prolongamento do raio de luz. Venho aqui e faço isso. Os prolongamentos que... e aí, pronto. Então nós sabemos que tocou o espelho, quando foi refletido, foi refletido na direção do foco. Mas olha só, direção do foco, direção do foco, sentido para o foco, sentido oposto ao foco. Nós não precisamos lembrar do sentido, apenas da direção. E se eu desenhar um segundo raio aqui, vamos analisar? Se eu desenhar um outro raio aqui, todo raio que incide de forma paralela ao eixo, quando tocar o espelho, será refletido na direção do foco. Então eu venho aqui, faço o meu prolongamento e agora, pronto. Então, gente, vamos lembrar, olha só. O espelho côncavo é um espelho que converge, que une. O espelho converso é um espelho que diverge, separa. Então aqui, quando nós observamos apenas o primeiro raio, nós conseguimos entender que todo raio que incide, todo raio de luz ou seu prolongamento, que incide, que vai na direção do foco, é, perdão, que incide, que vai na direção paralela ao eixo principal, quando tocar o espelho, será refletido na direção do foco. Muito simples, muito tranquilo. É importante lembrar desse comportamento, porque senão lá na frente você vai ter que memorizar um monte de coisa. Se você souber apenas o comportamento dos quatro raios notáveis, fica fácil para você efetuar o seu estudo na formação de imagens, que também cai bastante em vestibular. O segundo raio a estudarmos será o raio que tem o comportamento oposto ao que nós vimos anteriormente. Vamos lembrar que no primeiro tinha a seguinte regrinha, né? Todo raio que incide paralelo ao eixo principal, quando tocar o espelho, será refletido na direção do foco. Então, se é oposto, olha só, todo o raio que incide, que vai, tanto o raio como o seu prolongamento, na direção do foco, quando tocar o espelho, será refletido paralelo ao eixo principal. Vamos estudar isso? Vamos analisar? Olha só. Vou pegar o primeiro raio e vou desenhar aqui. Pronto. Levemente angulado, ó. Foi na direção do foco. Pronto. Quando tocou o espelho, ele será refletido paralelamente ao eixo principal. Então, tem que obedecer isso, ó. Pronto. Tá aqui. E se nós pegarmos um raio com uma angulação mais acentuada? Vou pegar aqui. Todo raio que incide paralelamente, perdão, na direção do foco, que vai na direção do foco, quando tocar o espelho, será refletido paralelo ao eixo principal. Então, pronto. Então, observe o seguinte. Continua sendo um espelho divergente... Perdão. Convergente. Por que convergente? A tendência deles, por possuírem ângulos diferenciados, era separar. Mas, quando tocaram a superfície do espelho, foram refletidos e se aproximaram, até que sua trajetória seguisse de forma paralela. Isso aqui é usado dentro do farol de um carro, por exemplo. Imagine que isso aqui é aquela parte do fundo do farol, o carro está virado para lá, a lâmpada está aqui. Aí, essa lâmpada, como ela diverge, quando ela toca o espelho, ela é refletida de forma focalizada, paralelo, um raio em relação ao outro. Ok? Bom, então vamos analisar aqui agora o comportamento desse mesmo raio quando estamos analisando o espelho converso. Então, novamente, todo raio que incide, esse raio ou prolongamento, que vai na direção do foco... Então, vou pegar aqui. Vou desenhar na direção do foco. Lembrando que esse espelho, o foco está dentro do espelho. Então, o que eu vou fazer? Vai na direção do foco. Pronto. Quando tocar o espelho, será refletido paralelo ao eixo principal. Então, eu venho aqui e faço esse desenho. Pronto. Está aqui. E agora? E se eu fizer, então, esse raio em uma angulação um pouco mais acentuada, um pouco maior? Então, todo raio que vai na direção do foco... Pronto. Está aqui. E aí, eu sei que aqui ele está indo na direção do foco. Quando tocar a superfície do espelho, será refletido de forma paralela. Olha só. Paralelo. Pronto. Está aqui. Só seguimos a regrinha textual ali. Gente, continua sendo um espelho divergente? Sim, continua. Olha só. A tendência dos raios que estavam indo na direção do espelho era se unir. Mas note que, em vez de unir, quando tocaram a superfície do espelho, eles divergiram. Ah, mas eles continuaram de forma paralela. Beleza. Mas paralelo não é mais união. Deixou de ser união. Aqui deixou de ser separação para andar mais próximo. Aqui deixou de ser união para andar mais distante. De forma paralela. Então, continuam sendo espelhos convergentes e divergentes. Obedecendo a regrinha para os dois, que é a mesma do raio. Não podemos esquecer isso. O terceiro raio estudado será o raio que incide, que vai sobre o centro de curvatura. Vamos analisar o seguinte. Novamente, os nossos dois exemplos. Um espelho côncavo e um espelho convexo. Bom, todo raio que incide sobre o centro de curvatura, seja o raio ou seja o seu prolongamento, quando tocar o espelho, será refletido sobre si mesmo. Ou seja, lembre-se que dos dois exemplos anteriores, quando eles tocam o espelho, eles mudam sua direção. O raio que vai, que passa sobre o centro de curvatura, ele não muda sua direção. Vamos olhar isso? Olha só. Vou desenhar aqui, passando por aqui. Pronto. Todo raio que incide sobre o centro de curvatura, quando toca o espelho, é refletido sobre si mesmo. Ou seja, incide e volta. Pessoal, por que que isso é possível? Por que que esse raio tem apenas esse comportamento? Lembre-se do que eu falei anteriormente. Todos os raios de luz que incidem sobre um espelho, não importa o seu tipo de espelho, se ele é um espelho plano, se ele é um espelho esférico côncavo ou convexo, ele tem que obedecer as duas leis da reflexão. Primeiro, vamos lembrar, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão no mesmo plano, ou seja, não atravessam o espelho. Segundo, o raio, o ângulo de incidência, é sempre igual ao ângulo de reflexão. Então, olha só, se eu olhar aqui, eu tenho 90 graus e aqui também 90 se eu desenhar uma tangente. Então, ele continua obedecendo a segunda lei da reflexão, igual a todos os raios que nós vimos anteriormente. Por isso, ele não altera a sua direção de propagação, tanto na ida como na volta. Então, muito cuidado com isso. A fundamentação desses raios, desses comportamentos, só são possíveis compreendermos, porque eles obedecem, assim como no espelho plano, eles obedecem a primeira e a segunda lei da reflexão. Então, vamos olhar aqui no espelho convexo? Olha só. Antes disso, perdão, vou desenhar um outro raio aqui. Se eu desenhar ele sobre o eixo, ele volta sobre si mesmo. E se eu desenhar ele mais angulado ainda? Mesma coisa, gente. Vou desenhar aqui embaixo, para não ficar muito em cima do outro. Foi sobre o espelho, voltou sobre si mesmo. Então, olha, foi, refletiu, voltou. Foi, refletiu, voltou. Esse primeiro raio que eu desenhei, ângulo de incidência igual de reflexão, ou seja, ângulos são iguais. A mesma coisa aqui, olha, o raio entre meus dois dedos, a mesma coisa aqui. Então, ele continua obedecendo a segunda lei. A mesma coisa acontece ali. Lembrando que o segundo raio de luz, ele não atravessa o espelho. Por isso que no espelho convexo, eu desenho o raio incidente, mas aí dentro do espelho, eu tenho que desenhar o quê? O prolongamento. Então, olha só. O raio incidiu, tocou o espelho, é refletido e retorna sobre si mesmo. Ou seja, não altera a sua direção. Vamos observar que esse ângulo é igual a esse, por isso é muito importante, segundo a lei da reflexão. Tá, e se nós escolhermos um raio em outra direção, como por exemplo lá em cima? Se eu vier aqui e fizer isso, mesma coisa. Lembrando, o raio veio, não entra no espelho. Então, eu desenho o prolongamento. Então, ele veio, incidiu sobre o espelho, tocou o espelho e voltou sobre a mesma trajetória. Bom, e se eu desenhasse um raio em cima do centro de curvatura? Olha só. Foi, tocou o espelho, é um prolongamento e voltou. obedecendo novamente as leis da reflexão. Então, vamos lembrar disso. Todos os raios e seus respectivos comportamentos, perdão, deixei cair a régua, obedecem a primeira e a segunda lei da reflexão, sem sofrer nenhuma alteração nas leis da reflexão. O quarto raio notável que iremos estudar é o raio que possui a seguinte característica. Todo raio de luz ou seu prolongamento, que incide, que vai na direção do vértice, será refletido de maneira simétrica em relação ao eixo principal. O que ele quer dizer com essa palavra simétrica em relação ao eixo? Bom, então vamos começar aqui, vamos desenhar um, e aí vamos entender isso. Vou pegar o primeiro raio aqui, com pouca angulação em relação ao eixo, vou desenhar aqui, vou pegar uma maior primeiro, é mais fácil você enxergar aí no vídeo. Pronto. Incidiu na direção do vértice. Lembre-se que na segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, o que ele quer dizer com isso? Esse ângulo de incidência aqui, quando ele tocar o espelho, a sua reflexão deverá possuir a mesma medida angular. Ou seja, tocou o espelho, será refletido de forma simétrica em relação ao eixo. Então, aqui eu tenho um ângulo alfa na incidência, que eu vou mostrar aqui que ele é idêntico ao ângulo alfa da reflexão. Por que, gente, que é igual? Novamente, eu vou insistir, eu vou repetir para que você memorize. Eu tenho que lembrar que na segunda lei da reflexão, afirma que todo ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. E se nós desenharmos, então, ele um pouco mais acentuado, olha só, com uma angulação maior. Incidiu, foi sobre o espelho, na direção do vértice, e quando tocar, quando for refletido, deverá possuir a mesma angulação de incidência, ou seja, essa medida angular igual a essa, essa medida igual a essa. Isso quer dizer que ele é de forma simétrica à sua incidência em relação à sua reflexão, analisando como parâmetro o nosso eixo principal. Traduzindo, o ângulo aqui de incidência igual ao ângulo de reflexão. Ângulo de incidência igual ao ângulo da reflexão. Ah, professor, mas eu não lembro de que é ângulo de incidência, que é o ângulo entre a normal e o raio incidente. Então, eu vou analisar o seguinte, esse ângulo tem que ser igual a esse. Acabou. Você viu isso lá em espelhos planos, inclusive fizemos exercícios da apostila quanto a isso, né? Vamos analisar o comportamento aqui no espelho convexo? Tem que ter, gente, o mesmo comportamento. Não muda, o raio analisado é o mesmo. Bom, então aqui é o seguinte, todo raio que incide na direção do vértice, ó, foi na direção do vértice, quando tocar o espelho será refletido de forma simétrica em relação ao eixo. Ou seja, o ângulo de incidência deverá sempre ser igual ao ângulo de reflexão. Este ângulo aqui tem que ser igual a este. Se os ângulos internos em relação a normal são os mesmos, os ângulos externos também são os mesmos, possuem a mesma medida angular, o mesmo valor do ângulo. Bom, e se nós colocarmos um outro raio para observar? Olha só, todo raio que incide na direção do vértice sobre o espelho, quando tocar o vértice será refletido com simetria, ou seja, o ângulo é o mesmo. Pronto. Simples assim, bem tranquilo, tá? Jovens, na próxima aula nós veremos a formação de imagens. e aí temos alguns itens a memorizar, mas eu não acho muito importante memorizar as combinações. É importante entender o comportamento dos raios para que quando você vá construir uma imagem, você fazê-la de forma mais qualitativa, com mais qualidade, mais eficiência. Então eu peço para vocês, esses quatro raios estudados hoje e os elementos geométricos dos espelhos, esféricos, eu quero que você goste um pouquinho da frente para você tirar a print enquanto eu falo, tá? Eu vou pedir que você memorize ele, apenas isso. O resto será mais fácil. Você não vai precisar memorizar mais nada, só desenhar na hora de forma rápida e efetiva. Aí você fala assim, mas professor, na hora do Enem, deixa eu só até pegar uma canetinha aqui, ó, na hora do Enem, eu estou sem nenhuma bique aqui. Bom, na hora do Enem eu não tenho régua, eu não posso levar régua. lembre-se que a caneta bique, essa aqui não é uma bique, mas a caneta bique ela é plana, então você pode e deve levar mais de duas, porque se uma falhar você tem outra. E aí você apoia ela na mesa e usa ela como régua para facilitar o seu entendimento se necessário. Então, um abração para vocês e até a próxima aula. e aí e aí Obrigado.